Oi, Poluxiara, por aqui. Estou aqui pra contar pra vocês. Eu vou fazer uma peripécia. Amores, que eu vou mexer no meu cabelo e nenhuma das meninas do Vix, nenhuma das meninas do Beaver Sass vão descobrir. Domingo, não é feito? Me acompanha nessa empreitada. E se você já quer saber como é que vai ficar o meu cabelo, já curte, compartilha. Já deixei aí nos comentários de cor, vocês acham que eu vou pintar. Vamos engajar esse vídeo, gente. Vamos! Pra gente poder continuar trazendo mais conteúdo muito legal pra vocês. Oi, gente. Vai que chegou! Está é, Fiii! Oi! Eu tô aqui ficando loura, tô bem enjoada, tô passando bem mal, olha só, provavelmente por conta do cheiro, mas tipo, tô bem enjoada, morrendo aqui lentamente, já dizia Beyoncé pra ele e ela, assim, espero que fique bom pra ele, mas aquilo ali, gente, é um pastor alemão, eu encontrei no meio da rua, aí eu trouxe pra casa, sabe, você é o pastor alemão. Então, pessoal, essa parte eu não fui muito capaz de gravar, porque eu comecei a passar mal, né, mas a mãe de chefe tirou o produto todo do meu cabelo pra poder respirar melhor, e aí a gente deu uma pausa, não nos miraram os pedidos, não, a gente comeu, e aí depois a gente passou o produto todo de novo pra poder continuar esse processo. E aí, Steph, o que você tá achando do meu cabelo? Minha. Aí saiu o Gui lá atrás, que lindo, meu filho. Viu? Vai ficar famoso agora. Hoje começa um projeto muito legal organizado pelo TFX, que vai ser um mega fit com vários covers. e hoje é o primeiro dia e ontem eu resolvi pintar o cabelo. Nenhuma das meninas do Viver sabe que eu fiz isso. A minha mãe não sabe que eu fiz isso quando ela chega em casa, vai ser babadeiro. Mas eu vou pro ensaio. E eu preciso dar um jeito de que as pessoas não desculpem quando eu vou dar assim, pra elas não me delatarem. Porque assim, amanhã as meninas vão ver e eu vou trazer a reação delas pra vocês. Tchau. Mas, enquanto isso, o meu plano pra esconder o cabelo, galera, é usar a minha boina, da maior que temos, a Barbie. Sim, a minha boina disse bad ass com a fonte da Barbie. Né? A ideia é conseguir desaparecer com o meu cabelo. Dizer a todas que eu sou a Lise e meu cabelo está sujo. E torcer pra ninguém tentar puxar ou pra ele não cair e não ficar aparecendo. Porque, né, como está desde a raiz, não é muito fácil descobrir esta coisa. E aí, como será que... Estou toda de peito. Rosa só, a Barbie. Vamos lá? De novo! Face! Oi! Gente, olha... Gostaria de agradecer a todo mundo que veio, apesar de ter evento... Oi, Polux, estou aqui como prometida. Estou do lado de fora do shopping, porque hoje é o evento da Retro Games. E vou trazer pra vocês as meninas vendo o meu cabelo pela primeira vez. Eu estou muito ansiosa. Mas muito mesmo. Nem elas, nem a minha mãe, nem ninguém. Ficando sabendo desse cabelo ainda. Então eu vou entrar aí, hein? Vou tentar trazer a reação das todas elas. Não prometo, porque aí o shopping é um lugar aberto e tal. Não consigo controlar tanto. Mas vou fazer o meu melhor, tá? Engraçado isso aqui, porque eu escuto pessoas rindo ao longe. E eu penso, meu Deus, são elas. Elas já me viram, já estão rindo. E eu estou perdendo tanto de ver quanto de gravar a reação delas. Porque eu estou atravessando o estacionamento do shopping, né? Mas aí não é. Tô só esquizoprênica. O meu look maior de caminhoneira. Queria estar de saia, mas as minhas disseram jeans. Então eu só me lasquei mesmo, sabe? Tinha um total de quase nada jeans. Mas fiz o meu melhor. E cá estou eu, né? Estou com a bota de guerrilla que incomoda pra cabrinho. Mas é isso aí. A vida tem dessas, às vezes, né? Espero que, pelo menos, fique bom. Esteja bom. Não, vou ali. Dá um surto, comprar um açaí. Gente, eu tô muito esquizofrênica. Fugindo das meninas. Meu Deus, ali é Rodrigo. Muito esquizofrênico. Mas de longe ele não vai me reconhecer assim, não. Não é possível. Não é possível. Tô nervosa que tô borrando a minha máquina. Ok. Estou indo pelo lugar que, pra mim, parece ser o mais longe. Pra tentar pegá-los de frente. Droga. A escada rolante é de costas. Ok. Nós vamos conseguir isso, folks. Vamos conseguir. Vamos conseguir a ração delas. Talvez o que me denuncie seja a câmera e o tripé pendurado em mim. Mas é isso. Vamos lá, galera. Onde será que estão as meninas? Vocês se esconderam, Beavers? Cadê o Beavers? Onde está o Beavers? Procesitando abração das meninas. Quanto te gerneiro de essas meninas. Oi, gente. Oi, referendum pessoas. Tô meio�inho. Mas eu at behövo dar alguém, gente. Rei gente está esperando. Bem, gente, lhe tá percebida realmente. não 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 não. Inpostura o que você fez tá embora tchau 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 Essa não Eu fiz Eu fiz Eu tô com o cabelo. É isso aqui é de mentir É mentira É peruca Não Não É sobre isso, gente. Meu cabelo é utilidade pública. Ela cortou o cabelo. Ela não mora. O que é que tá acontecendo? Volte. Volte. Não é você não. Tá bom, tchau. Meu Deus! Tem que ir embora, tem que ir embora. Essa não é a nossa linha. Já tentaram puxar? Já tentei tirar. Essa não é a nossa linha. Vamos embora. Já nem seguiu. Oi, pelux. É que vocês não aguentam mais a minha cara. Eu sei. Hoje a gente tá aqui no evento Retro Games. É dessa segunda edição. E aí as meninas vão se apresentar novamente com a Unit de Fire. Com uma nova formação. Então fiquem ligados que a gente vai dar um passeio pelo shopping hoje. Vai ser bem legal. Eu tenho uma pequena revelação pra fazer pra vocês hoje. Aconteceu uma mudança. E aí a gente tá processando ainda. Foi uma grande surpresa. Vocês vão ver vídeo disso provavelmente no vlog. Mas vamos observar a situação. O que que aconteceu aqui? O que que aconteceu, mulher? Abre. Nervou. 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 Que elas já estão nervosas porque tá curto. Mas quando ele cachear de verdade, ele vai ficar assim. Mas ficou muito bonito. Não precisa das pessoas Faça o que você quiser Oi Rodrigo, mascote do BES Ele pertence ao Beaver's Ele assinou um contrato Invisível, mas assinou Esse contrato é muito bom, viu? Eu espero que você renove ele Receba alguma coisa A gente não tá recebendo quando a gente vai dar pensada Um dia, um dia Estamos trabalhando por isso É isso, as meninas Elas estão no banheiro ainda Elas foram se maquiar no banheiro Então eu vou até o banheiro Pra ver elas se maquiam Gente, eu tô vendo o TFX Passando a coreografia aqui agora Eu não vou mostrar pra vocês Mas vai ser muito bom Eu me perdi Mas eu acho que vou virar aqui Não é assim, onde é o banheiro? Achei o banheiro Vamos ver o que as crianças estão fazendo Oi Tudo bom? Bom dia Vamos usar a maquiagem Beija de Bruna Do nada Bacana Que amor Esse vlog é diferente, galera Vlog no banheiro Vlog no banheiro Isso aí E aí, qual a sensação de se maquiar no banheiro? No chão Mas é a primeira vez que acontece, sabe? Nunca aconteceu, né? Vou seguir as famosas aqui agora Eu sou a paparazzi hoje Lady Gaga tá orgulhosa de mim Paparazzi E eu vou passar pelo TFX ensaiando de novo E eu não vou mostrar É isso, vocês estão vendo aqui atrás Aqui é o TFX, tá? Galera, eles estão ensaiando Bruna Bruna, Bruna Hey Sua música hoje, hein? Só tem gente louca Porque eu nunca vou me dar o trabalho De apresentar mais de uma música Se não é necessário Nunca vou fazer isso Isso é verdade Não contem com a gente pra fazer isso Porque isso é surto demais E... Aquilo da lei O que? Isso é aquilo da lei Você não tá entendendo Ele está aqui, ó Na minha frente E eu ainda não estou acreditando Que aquilo da lei é isso Aqueles foram Mas eu não consigo, velho Eita, gravando A gente vai descer agora Que já vai começar A gente tá esperando o Dream Uma Leslie quer caminhoneira, gente? Tá Isso é muito específico Mas é como é muito sim Mas tá bonita Eeei Todo mundo no quadro, ó Que bonita Caraca, tá bonitona, Riei Parabéns Obrigada Às vezes as pessoas precisam de mudanças E a sua foi perfeita Parabéns Acontece Eu tô doido pra ver ele cacheado de verdade Porque ele tá aqui, gente Com a escova Suou E voltou Mas eu quero ver como é que ele vai ficar Vai ficar bonitão E vai todo mundo dançar nude E é isso E é isso Quem amou E aconteceu um problema Deixaram quatro otakus juntos E agora a gente tá vendo o bonequinho O outro pergaminhozinho dele Ai, não, não, não A sensação, gente De ver e não poder comer Ser pobre Ser pobre Sério, olha esses Kakashi Sério, olha que bonitinho Esses rolezinhos Olha esses meninos Olha os pequenininhos E se eu comprar uma Pokéball? Tri chegou Tô alucinando Tô alucinando É a minha Ela chegou Ela chegou Não era Era pra gravar sua reação Ainda procurei um telefone Mas ela parou com o meu Gostou bem Eu e Que copo de surpresa Minha mãe é linda Então Não vamos discordar disso Descobri Tudo certo Tava ali no escondendo Porque ela sabia que eu ia vir por cá Ia se escondendo E Tri já tava lá Lula e oceans Muita Vamos lá, vamos lá, vamos lá . . . . . É isso aí, eu sou reclamada, sou reclamada. Ready? É isso aí, eu sou reclamada. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí